Então haverá uma pequena inversão aqui na ordem, de forma que passa a chamar o item de número 21. Item 21, processo 48.500.13.42.2006.10. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Curuá Energia S.A. A suspensão do processo de recontabilização número 2.467, instalado pela CCE, em face do despacho 1.676 de 2014, da SFG, que aplicou penalidades por comercialização sem lastro de energia de potência. Diretor relator, doutor Tiago Correia. Em 20 de dezembro de 2004, Curuá Energia, titulada PCH Salto Curuá, com 30 megawatts de capacidade instalada, celebrou o contrato de compra e venda de energia elétrica com as centrais elétricas do Pará, CELPA, para vigorar a partir da entrada em operação do empreendimento. Em 20 de fevereiro de 2014, a Curuá informou à Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, SFG, que no dia anterior, troncos de árvores romperam as grades de tomada d'água da usina e, posteriormente, foram aduzidos pelo conduto e levados até a válvula borboleta da unidade número 2. Tais objetos levaram ao fechamento abrupto dessa válvula, o que causou sobrepressão da ordem de 270% no circuito hidráulico e causou seu rompimento e a consequente inundação na casa de máquinas, o que também afetou outros equipamentos da usina. Complementarmente, em 8 de maio de 2014, a Curuá encaminhou novos documentos relacionados ao fato e solicitou à SFG a suspensão da operação comercial da PCH Salto Curuá a partir de 20 de fevereiro de 2014, até que a capacidade operativa da referida PCH fosse restabelecida. Os fatos foram analisados pela SFG por meio da nota técnica nº 35, de 28 de maio de 2014. Foi constatado que a ocorrência observada na PCH Salto Curuá caracteriza uma situação de indisponibilidade não prevista nos índices de referência que levaram ao cálculo de sua energia assegurada. Considerando que o empreendimento perdeu a sua real capacidade de comercialização, existia a necessidade de também se retirar a eficácia de sua capacidade de comercialização, o que seria consubstanciado com a suspensão da liberação para operação comercial, tal como solicitado pelo agente. Assim, a SFG proferiu o pleito do agente por meio do despacho 1676, de 29 de maio de 2014, que vigorou até 27 de agosto, com o restabelecimento da capacidade operativa do empreendimento. Destaca-se que, conforme ressaltado pela nota técnica, que subsidiou a emissão do despacho acima, esse ato administrativo não possuía um viés punitivo. Caso a SFG entendesse que a ocorrência em si, e suas consequências se deram exclusivamente por culpa do agente autorizado, o rito do procedimento seria aquele definido na Resolução Normativa 63, com emissão de termo de notificação e auto de infração. Aqui cabe destacar também que, se não fosse algo extraordinário, consideraria conforme regra de indisponibilidade. Não precisava, estaria dentro do TEIF e do IP, e não precisaria da suspensão. Em 16 de setembro de 2014, o Conselho de Administração da CCE deliberou pela abertura de processo de recontabilização para os meses de fevereiro e abril de 2014, da PCH Salto Curuá, nos seguintes termos. Aí eu transcrevo que determina que seja contabilizado, vai utilizar os valores da contabilização para o cálculo de penalidades, e os conselheiros determinaram que fosse emitido os respectivos termos de notificação referente às insuficiências apuradas a partir, então, de março, considerando os efeitos do processo de recontabilização. Assim, por meio dos termos de notificação 932, 933, 34, 35, a CCE aplicou à empresa penalidade por suficiência de laço no valor de R$ 6.577.341,09, relativa à contabilização dos meses de março a julho de 2014, que foi contestado pela Curuá. Em 13 de novembro de 2014, na sua 70ª, eu não sei fazer isso, é 766, indeferiu os argumentos de defesa apresentados pela agente Curuá e manteve a penalidade aplicada. Em 28 de novembro de 2014, a Curuá Energia encaminhou requerimento à CELPA, solicitando a suspensão das obrigações contratuais, pelo mesmo período da suspensão de operação comercial, em face à ocorrência do caso fortuito e força maior, nos termos da cláusula oitava do contrato. A CELPA se manifestou por meio da carta 333, de 3 de dezembro, no sentido de que não pode, voluntariamente, suspender o contrato, pois isso implicaria em um aumento de sua exposição no mercado de curto prazo, não vislumbra óbvices para que isso, desde que a ANEL garanta sua neutralidade, mediante o reconhecimento de que se trata de exposição involuntária, para fins de repasse tarifário, bem como para efeitos de apuração das penalidades por subcontratação na CCE. Também em 28 de novembro de 2014, a Curuá apresentou à ANEL o requerimento administrativo com pedido cautelar, solicitando que fossem suspensos os processos de recontabilização e de apuração de responsabilidades, falta de laço de energia e potência até a manifestação da CELPA, acerca da suspensão das obrigações do contrato e da ANEL sobre a suspensão das obrigações contratuais, de fevereiro a agosto de 2014. Quanto ao mérito, requeriu o reconhecimento da disponibilidade da PCH e a consequente suspensão da operação comercial e do contrato, que foram ocasionados por acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, decorrentes de eventos salírios à vontade da agente vendedor, o reconhecimento da exposição contratual involuntária da CELPA, em relação à suspensão do período, entre 20 de fevereiro até 27 de agosto, a recontabilização de todo o período de disponibilidade da usina em razão da suspensão das obrigações contratuais, considerando, inclusive, eventuais valores adimplidos pelo agente no âmbito do processo de contabilização e o cancelamento das penalidades e aquivamento dos tempos de notificações. Ainda nessa mesma data, 28 de novembro, a CURAR interpôs na CCE a pedido de impugnação com solicitação de efeito suspensivo em face à decisão do CARD, no qual manteve a penalidade por insuficiência de lastro, em referência às contabilizações do mês de maio, abril, março, julho e junho. Recena a gravidade dos prejuízos decorrentes da referência da decisão, em 1º de dezembro, o agente protocolou pedido de impugnação com solicitação de efeito suspensivo junto à ANEL. Quanto a esse aspecto específico, o assunto está sendo tratado no âmbito do processo 48.500.006369, o qual foi distribuído ontem, no dia 15 de dezembro de 2014. No dia 3 de dezembro de 2014, o Conselho de Administração da CCE, conforme a deliberação exarada em sua reunião de 7.69, decidiu não considerar a decisão de indiferimento dos argumentos apresentados pela CURUA e encaminhou o pedido de impugnação à ANEL, o qual foi recepcionado por essa agência no dia 5 de dezembro de 2014. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um pedido cautelar, interposto pela PCH CURUA. A Procuradoria não examinou os fundamentos desse pedido, por meio de parecer, mas a análise aqui é de discricionalidade da diretoria, com fundamento no FUMOS BONIURES e no PERICULO IMORTO, são os elementos estabelecidos na L. 9784 para definição de um pedido cautelar. Entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, trata-se do... A gente vai avaliar o acatamento ou não do pedido de providências cautelares. Aqui eu não vou tratar do mérito, porque de fato não dava tempo. Então, de minha parte, creio estarem presentes os requisitos de FUMOS BONIURES e de PERICULO IMORA, a justificar o atendimento do pleito do agente. O primeiro diz respeito à possibilidade do autor ter a sua pretensão tutelada pelo direito material, exigindo elementos que evidenciem a plausibilidade do direito. E o segundo refere-se ao prejuízo de incerto ou difícil de reparação. Com relação ao FUMOS BONIURES, cabe destacar que o contrato da CURUA firmado com a CELP estabelece que se alguma das partes não puder cumprir suas obrigações por motivo de força maior, o contrato permanece em vigor, mas as obrigações afetadas ficam suspensas por tempo igual ao da duração do evento e proporcionalmente aos seus efeitos. Inclusive, é uma cláusula bem típica de contrato e tem respaldo no Código Civil. Assim, considerando o reconhecimento pela seguradora do empreendimento de que, de fato, o sinistro ocorrido se deu por motivo furtuito, e bem como tratado pela SFG, quando da concessão da suspensão da operação comercial do empreendimento, em que não foi instaurado um processo sancionatório e foi considerado que o evento era extraordinário e não se enquadrava entre os aspectos típicos que determinam o TFP, eu entendo que existem, pelo menos, os indícios suficientes para que seja dada a tutela enquanto se analisa os efeitos. Embora aqui já se precise antecipar que vai ser preciso uma manifestação formal da CELPA e, provavelmente, uma análise, além da superintendência, do nosso jurídico, porque eu não sei até onde vai a tutela da ANEL num contrato bilateral. Aí é um pouco mais complicado. Mas, de toda forma, eu acho que tem aqui os elementos da fumaça do bom direito. Em relação ao PELICU e Mora, por sua vez, encontro-se caracterizado pelo eminente agravamento dos prejuízos da requerente que poderão conduzir à inviabilidade econômica e financeira do empreendimento, além de sujeitá-la a processos de desligamento da CCE, caso se torne inadimplente. De acordo com os dados apresentados, e aqui é importante, para determinar um pouco, inclusive, da boa-fé do agente, em relação à liquidação prevista para ocorrer no início de janeiro de 2015, os valores podem chegar até 18 milhões. Desses valores, 9 milhões referem-se ao processo da recontabilização, conforme o cronograma da CCE, e outros 9 milhões são referentes à aplicação de penalidades, por insuficiência de lastro. Somente nesses valores correspondentes ao prejuízo mais imediato, já representa mais de 7 vezes a receita operacional mensal média do empreendimento. Ressalto-se que, de acordo com o cronograma da CCE, os elevados valores correspondentes ao processo de recontabilização deverão ser objeto de aposta de garantia financeira, até o dia 19 de dezembro agora, então que reforçaria a necessidade de me da cautelar. De tudo, parece-me claro a necessidade de concessão da medida para a sobrevivência do agente, enquanto não solucionada a questão do mérito. Pelo expor-se, considerando que consta o processo 48.500.003.42, voto por conhecer e dar aprovimento ao pedido de providências cautelares da CURU-A-NGSA, para suspender, no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o processo de recontabilização 2467 e os referentes a apurações de penalidades por falta de laço de energia de potência da PCH-SALTO-CURU-A, referentes ao período de 20 de fevereiro a 27 de agosto, até que a ANEL se pronuncie definitivamente sobre a suspensão das obrigações contratuais. Aqui eu não estabeleci, como das outras vezes, um prazo mais curto, porque eu não consegui, foi muito rápido esse processo, não consegui negociar com o procurador geral, que eu acho que vai ser o meu caminho crítico. Mas se ele falar que é 30, 60 dias, a gente muda a data agora. Mas é porque essa análise é eminentemente jurídica. Isso aqui, do ponto de vista técnico, a SFG já fez a análise. Ok, em discussão. Bem, eu acho, Tiago, que é mais importante até do que estabelecer um prazo, eu acho que realmente é sempre importante ter essa questão presente, de que quando concedemos uma medida cautelar, é importante agilizar a análise do método, porque senão fica uma coisa precária por muito tempo, e depois, dependendo se decide um método, isso pode gerar uma dificuldade. Então, claro, o esforço que nós estamos fazendo é sempre de analisar o mérito e não passar pela cautelar, e passando pela cautelar o menor prazo possível. Acho que, enfim, com o seu caminho crítico aí, não sei se o doutor Ricardo tem condições de... A auditoria consegue em 30 dias, em 30 dias, até porque final de ano está bem acumulada as consultas. A gente coloca numa data para o final de janeiro, a gente pega a última reunião de janeiro, pega a última reunião de janeiro e a gente dá cautelar a tela. A cautelar até 27 de janeiro. Ok. 28, não é para dar tempo de publicar. 31. 31 de janeiro. Ok. Em discussão, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a auditoria decidiu por conhecer e dar provimento ao pedido de providência cautelar da Caioá Energia S.A. para suspender, no âmbito da CCE, o processo de recontabilização no 24-67, os referentes à apuração da penalidade por falta de lastro de energia e de potência da PCH Salto Curuá referente ao período de 20 de fevereiro a 27 de agosto de 2004 até a data de 31 de janeiro de 2015. Não é isso? O presídio da cautelar. Próximo item. E aí E aí E aí E aí